Boa noite, que prazer voltar a trabalhar com um amigo. Esse placar, o jogo, estava na sua expectativa, você acha que poderia ser melhor para o Bahia, professor? Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a nossa torcida, acho que a torcida hoje fez uma festa maravilhosa, mas apoiou o time do início ao fim, se a gente conseguiu nesse finalzinho ter energia, força para poder buscar esse triunfo. Foi muito em função do nosso torcedor, como eu falei anteriormente, ele não é o décimo segundo jogador, ele vira o nosso centroavante, o nosso meia, então eu queria agradecer muito o torcedor. Espero que a gente possa sempre representá-los da melhor forma possível. É claro que o nosso objetivo hoje era o triunfo, nós jogamos para isso o tempo todo, jogamos para poder vencer o jogo, mas tem dia que o adversário está do outro lado ali, consegue impedir essas ações, tiveram um pouco de sorte talvez em uma outra situação, mas eu queria ressaltar isso, o Bahia foi um time que buscou desde o início o gol, talvez dos 30 minutos aos 40 minutos do primeiro tempo, eu acho que a gente acabou desorganizando um pouquinho, o Grêmio teve uma sequência de bolas paradas, mas a gente conseguiu filtrar bem, a gente não sofreu assim, mas eu acho que foi um empate que fica com aquele gostinho um pouquinho amargo, porque acho que a gente merecia muito o resultado. Em termos de merecimento, eu não tenho dúvida nenhuma, se tivesse um time para poder sair com o triunfo, hoje era a equipe do Bahia, acho que ninguém tem dúvida nisso, quem assistiu o jogo. Boa noite, Anderson, tudo bem? A gente sabe que existem algumas carências do Bahia desde antes da sua chegada, e eu queria saber de você, a janela está abrindo agora para as novas inscrições, o que você está pensando aí de posições, se o Bahia vai trazer alguns reforços, se está estudando alguns nomes, como é que está essa situação? A direção já estava encaminhando algumas conversas, eu acho que a gente precisa sim, é uma janela, é uma oportunidade para que todos possam qualificar cada vez mais o elenco, nós temos bons jogadores aqui, e a gente pode ainda ganhar atletas de ótima qualidade, que possam nos ajudar nessa tarefa aí. A caminhada é longa, nós estamos chegando aí próximo ao final do primeiro turno, mas tem muita coisa pela frente, nós não podemos de forma alguma nos contentar com aquilo que está sendo feito, a gente não está hoje aqui comemorando o resultado, muito pelo contrário, a gente lamenta que a gente não tenha saído aí com os três pontos, e a gente vai sim, já está conversado para que a gente possa buscar algumas peças que possam encaixar dentro dessa equipe, com algumas características um pouco diferentes do que a gente tem aqui, para que a gente possa ter uma equipe ainda mais competitiva. Anderson, eu queria que você falasse a respeito da manutenção de André na lateral direita, já que o Borel vinha sendo titular, e você falou do torcedor, mas como é voltar ao Bahia e no seu primeiro jogo em Salvador ter mais de 42 mil pessoas no estádio? É uma coisa linda, né, é coisa de arrepiar, antes de começar o jogo ali eu estava arrepiado, assim, de ver o torcedor abraçando a equipe, é claro que vinha de três resultados muito ruins em casa, e isso traz uma insegurança, traz uma sensação de que as coisas talvez pudessem não funcionar, nós estamos jogando, hoje eu falo para vocês que a gente fez um confronto de Série A, né, são duas equipes de Série A, embora estejam na Série B, são duas equipes de Série A, equipes que sabem jogar com qualidade, duas equipes com ideias dentro do jogo, mas foi uma sensação maravilhosa, assim, né, de receber essa energia, e como eu falei, o torcedor, ele não é o décimo segundo, né, aqui no Bahia, ele é o centroavante, o camisa 10, e foi, de alguma forma, eles que fizeram com que a gente pudesse, nesse finalzinho agora, exercer aquela pressão, e por muito pouco a bola não entrou, e a gente sairia com esse triunfo. Em relação ao André, né, o Borel estava suspenso no último jogo, jogou o André, e eu achei conveniente que a gente pudesse dar uma sequência para o menino, para a gente poder observá-lo, acho que ele foi muito melhor hoje, do que ele tinha sido, talvez, na partida lá contra o Brusque, acho que ele entendeu um pouquinho mais o processo, então é menino, né, a gente precisa, de alguma forma, orientá-lo para que ele possa continuar evoluindo. Ederson, boa noite. Você falou aí sobre reforços, o que é que você poderia falar sobre posição para estes reforços? São coisas que a gente trata, primeiro, internamente, assim, eu acho complicado a gente já falar de alguma situação, sem ter essas questões bem desenvolvidas e resolvidas. A gente, por falar hoje de posição, nós vamos começar a criar uma especulação enorme, né, então eu prefiro só passar essa informação de que, quando eu cheguei, já havia um movimento, na verdade, o Brasil inteiro está se movimentando agora nessa janela, né, todas as equipes, porque vai ser a última oportunidade da gente poder encaixar ou refazer alguma coisa que talvez possa ser melhorada. Nós temos uma base, uma base que é qualificada, jogadores que estão evoluindo depois, talvez, de um momento não tão bom assim, então é importante que a gente possa valorizá-los e que os jogadores que venham, venham para, no sentido de poder nos ajudar nesse momento, né, que possa nos trazer ainda mais energia e qualidade. Ô, Anderson, você pegou uma equipe à cara do Guto Ferreiro, o estilo de trabalho dele. Você teve pouquíssimo tempo para trabalhar da partida do Bruce para hoje, mas agora você tem até quinta-feira. O que é que você busca melhorar, já que todo técnico tem uma maneira de trabalhar e gosta da equipe de uma maneira? O que é que você espera melhorar daqui para quinta-feira, quando termina o trabalho para o jogo de sexta-feira em Goiás? Assim, eu já comecei a trabalhar lá em Brusque mesmo, às vezes até com um dia só, mas eu trabalho muito com a informação, né, mostro para o atleta o que eu penso, o que eu acho. Claro que nós temos posicionamentos e visão de futebol diferente, né, eu já tive a oportunidade de substituir o Guto algumas vezes e o Guto já me substituiu algumas outras vezes. E a gente sabe que ali tem muita coisa que é boa, qualificada, e a gente aproveita tudo isso. Mas é claro que eu tenho a minha forma de jogar e eu já consigo visualizar isso, assim, entendeu? Acho que foi um jogo, a gente tem que, assim, enaltecer a consistência defensiva da equipe, isso é importante em uma competição, que é não sofrer gols, isso nos deixa muito perto de conquistar o triunfo quando a gente não sofre gols, né? E a gente, embora não tenha feito gol hoje, a gente criou muitas situações, né? Muito claras, não foram situações que... Foram, assim, boas defesas, excelentes defesas do goleiro do Grêmio, bola na trave, bola que passou perto, bola que a gente teve muito perto de poder fazer o gol. Então, isso nos dá já uma expectativa boa, assim, para a sequência. Agora, a evolução precisa continuar. Eu falo com eles sempre, a gente não está ainda do jeito que eu acho que vocês conseguem e podem fazer. É um processo de evolução e vocês têm que estar sempre atentos para que a gente possa evoluir diante e durante a competição, sabendo que, às vezes, a gente não vai ter treino. Isso não é novidade nenhuma no Brasil, né? A gente tem que conseguir, dentro da competição, colocar a nossa forma de jogar, aproveitar a cada momento, ou através dos trabalhos, dos treinamentos, ou através da informação, dos vídeos, é o nosso desafio. Anderson, depois desse resumo que você faz do jogo, o que é que faltou para o Bahia sair com o triunfo hoje à noite aqui? Poxa, é que é a bola entrar, né, meu caro? É... Eu acho que a gente construiu, assim, boas jogadas, né? Conseguimos finalizar até com boa qualidade. Acho que o goleiro do Grêmio fez, pelo menos, duas defesas muito difíceis. E o nível de dificuldade das defesas foram altos, assim, porque eram bolas bem finalizadas. Tivemos essa última bola com o Davao aqui, né? Que a bola... As coisas que acontecem, ela pega uma trave e atravessa quase que o gol todo e eles conseguiram tirar. Então, eu acho que teve muita coisa, assim, positiva. Faltou mesmo, foi o gol. E, às vezes, por mérito também do goleiro adversário, da defesa adversária, que conseguiu filtrar essas situações. Anderson, você sai de um jogo hoje aqui, de Série A, né? Bahia e Grêmio, você acabou de falar. Duas equipes tradicionais de futebol brasileiro. E vai pegar um time agora que está lá embaixo, né? Um time tipicamente de Série B e Série C, que é o Vila Nova. É um time que está lá lutando ali para permanecer na Série B. O que é que você pode falar sobre a gente, sobre essa equipe que você vai enfrentar sexta-feira? Qualquer jogo no Campeonato Brasileiro, ou Série A, ou Série B, ou Série C, assim, são jogos extremamente difíceis. Ganhar do Vila lá dentro é extremamente difícil. Estão passando um momento difícil? Sim. Eles têm uma equipe com boa qualificação. Às vezes perderam por... Eu vi alguns jogos já. O Vila, às vezes, teve boas possibilidades de vencer, não conseguiu. Eles acabaram de mudar o treinador. O Alain é um treinador que conhece muito bem a competição. Tem conceitos muito claros, assim, daquilo que ele sabe fazer, do que ele quer. Então, o que a gente tem pela frente é um grande desafio. É um jogo muito difícil. Não adianta achar que, por ter feito hoje um bom jogo contra o Grêmio, nós vamos chegar lá e vamos conseguir o triunfo de uma maneira tranquila, porque não vai ser isso. É todo respeito ao adversário. Qualquer equipe na Série B tem capacidade e condição de vencer a outra. Qualquer uma. Mesmo o Cruzeiro que está aí ponteando, ele sabe que ele pode perder para qualquer equipe. Basta não estar concentrado, não estar competitivo, relaxado. Fazer um mau jogo que perde. Então, o que a gente tem que fazer é tentar continuar evoluindo e sabendo da dificuldade que vai ser esse confronto. Ederson, a disposição tática do time será essa? Ou seja, pelo que a gente viu aí, um 4-4-2, será mais ou menos isso? De acordo com o jogo? Vai depender do acordo? Não, cara. Assim, como eu falo, eu acho que a nossa equipe, por mais que a gente possa respeitar os nossos adversários, a gente tem que criar uma forma de jogar, um padrão. Jogar dentro, fora de casa. A gente faz pequenas adaptações em função do adversário. Às vezes troca de lado um ou outro, um volante para um lado, outro volante para o outro. Mas, assim, a gente precisa criar esse padrão. A gente está com o padrão já definido, mas ele não está ainda redondo dentro de campo. Tem muita coisa para poder ser aprimorada. Acho hoje também que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de tranquilidade no último terço, ter feito escolhas um pouco melhores, no primeiro tempo principalmente, a gente teria conseguido finalizar ainda mais e com chance maior de vencer o jogo. Mas a gente precisa também manter a nossa forma de jogar, respeitando os adversários, mas ter um padrão claro e não ficar modificando simplesmente toda vez que vai enfrentar um adversário. Modifica tudo e eu acho que isso faz com que o atleta tenha... crie muito mais confusão para o atleta. Então, a gente está continuando com o processo de, dentro daquilo que eu penso, o futebol, que a gente possa transportar isso ou representar isso dentro de campo a cada dia melhor.